Existe um novo aplicativo do momento que a mulherada tá ganhando muito dinheiro chamado Love Pix Onde você pode ganhar dinheiro de vários velhos ricos e até mesmo gringos E assim ter o seu próprio sugar daddy pra te bancar e mandar Pix todo santo dia E tem mulher que tá mostrando que tá ganhando 20 mil por mês E ganhando até mesmo celular, carro novo e viagem somente com esse novo aplicativo Mas nesse vídeo eu finalmente resolvi testar esse Love Pix Eu vou te revelar agora se realmente é possível ganhar dinheiro dos cabeças brancas dos velhinhos ricos por aí Ou se isso não passa de mais um golpe que temos E olha só, pra gente começar esse vídeo com o pé direito, tá? Olha só o vídeo que apareceu pra mim lá no Instagram Eu baixei aqui pra vocês E olha só pra vocês verem, tá? Esse vídeo promete, tá? Esse vídeo promete e olha só esse novo aplicativo, se liga E eu que estava sem nada pra fazer e resolvi me cadastrar no site de velhos ricos Só me cadastrei por esse site Caraca, olha o shape, irmão Olha o shape do vovô maromba Caraca, olha o shape desse maluco, velho E já comecei a falar, eles são muitos fofos Olha a cara desse maluco Cacete Olha lá, olha lá, olha lá Que isso? 4 mil conto, gente 4 mil reais Tinha uma transferência de 10 mil ali Somente graças ao vovô maromba, tá? Vovô maromba e rapaz deve estar fazendo sucesso E eu falei pra vocês que tem mulher Que não depende de homem, problema dela Mulher recebendo presentinho dos velhos Se liga só nesse aqui, ó Me cadastrei no site de velhos ricos Para saber se realmente... iPhone 15 novo, irmão Chocada, ainda consegui presentes Olha lá, olha lá Que isso? Que isso, cara? Que isso? Mano, iPhone 15, tá? Celular do ano Restaurante Michelin ali 4 mil na conta Só a bolsa da Arezzo que não combinou, né? Podia ser uma bolsa da Gucci, né? Esses velhos aí vão ter que ganhar mais dinheiro, né? E a INSS tá pagando muito E olha só que bizarro isso aqui, tá? Eu fui entrar no site aqui do LovePix Cara, olha aqui os comentários Débora Padilha Nunca imaginei que receberia tanto apoio financeiro De alguém que realmente me admira O LovePix tem sido uma surpresa incrível A Katia Dutria LovePix mudou a minha vida Recebo o suporte que preciso E conheço pessoas interessantes É uma nova forma de se conectar e ser valorizada Mano, é literalmente um aplicativo de Sugar Daddy A mina vai lá, a mina que é nova Troca ideia com o velho O velho banca ela, mano, o Pix A gente sabe muito bem o que acontece Você sabe muito bem também Mas olha só esses comentários aqui, cara E são vários, né? São vários aqui, olha só São vários Vem da Lucy O LovePix é uma plataforma Que me proporciona uma nova perspectiva Sobre relacionamentos e apoio financeiro Tô muito feliz com essa experiência Então, meu Pelo que a gente tá vendo aqui Realmente o LovePix Ele é como se fosse um Tinder que paga Só que pra minas mais novas Conversaram com caras mais velhos, né? Então vamos testar aqui Vamos ver se realmente isso aqui funciona, tá? Quero receber o Pix de velhos ricos E vamos testar agora Ao viver a cores Pra ver se ele realmente vai pagar pra gente E olha só Já abriu aqui o LovePix O link que mandaram pra gente E já tá aqui, ó LovePix digitando Bem-vindo ao LovePix Aqui vamos te auxiliar A ganhar alguns Pix Trocando mensagens LovePix é um site Onde temos diversos perfis E contatos selecionados De diversos homens E detalhe, tá? Com muito dinheiro Que adoram presentear meninas Por um pouco de atenção Vou explicar pra você Como funcionam os mimos e presentes Nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores Dicas de passagem Vamos clicar aqui no vídeo? Pra você ter uma ideia Em mais de sete anos De relacionamentos com homens Bem-sucedidos Eu ganhei Dois carros Duas empresas Bolsas Perfumes Viagens internacionais Que isso? Que foram mais de 2,5 milhões Só em presentes Que isso? Mano, a mulher ganhou 2,5 milhões Só com presentinho, velho Que isso? Com a ajuda do meu famoso Sugar Daddy Ai, cacete Ai, cacete Olha só Por exemplo Eu cheguei vários mimos Vamos ver aqui outro vídeo Caraca, Gucci Chanel, velho Vários pics New York também Lua, entrada, sapatos Tudo isso Por causa do meu Sugar Daddy Sugar Daddy fazendo sucesso, hein? Ô, eu tô começando a achar Que hoje vai ser Aquele vídeo que a gente gravou Achando que ia ser um golpe E vai ter uma reviravolta Vamos ver aqui, tá? Olha só Grande novidade Nosso site Love Peaks Foi destaque no G1 Confira a matéria completa E descubra como estamos inovando No mercado dos presentes Não dá nem pra clicar Mas olha só Inovação, amor lucrativo É destaque no G1 Como um dos sites de Sugar Daddy Mais conhecidos Do Brasil É a maior rede de Sugar Daddy Do Brasil Tá, beleza Isso aqui Matéria fake, né? Isso aqui é matéria fake Podia ter melhorado um pouquinho mais Tá muito fake, tá? Tá muito fake Mas o pessoal tá falando na internet É porque tem gente aqui Que realmente tá Acreditando O que você faria se ganhasse 550 reais Todo santo dia No Pix? Cara Eu iria curtir a vida Todo santo dia Ganho mais do que isso Mas iria curtir a vida Respondendo aqui pra gente Gostei da sua resposta Temos mais algumas perguntas Vamos aqui ver Você ingere bebidas alcoólicas? Não Eu ingero bebidas alcoólicas Você é fumante? Também não Quem é atleta Quem treina Não pode beber Nem fumar, hein rapaziada Parabéns Enviamos o seu perfil Para o nosso sistema E vamos identificar Algum contato Interessado pelo seu perfil Enquanto isso Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar um depoimento Da Silmara Vamos ver aqui o depoimento Da Silmara Gente, vim falar aqui pra vocês Que o Love Pix É 100% confiável Eu me cadastrei E resgatei o meu saldo E em uma semana Conversando com o rapaz Olha só o que ele me mandou Um iPhone novinho Em folha Deixa eu mostrar pra... O velho tá bancando Então eu quero... Cabeça branca bancando, velho Nem ligou o iPhone Ah, ligou, ligou Pô, realidade Esse aqui é um celular da Mina É um celular de algum parente dela Ela pegou a caixa do iPhone dela E ligou Literalmente isso Tá cheio de marca de dedo, né? Cheio de marca de dedo Esse iPhone aqui, hein, fia Rapaz Cheio de marca de dedo E assim como a Silmara Várias mulheres estão ganhando Todo santo dia Eu não fui pro BBB Mas ganhei de uma sugar daddy Uma cirurgia plástica Ganhei uma viagem para um resort Ganhei uma viagem para a Gramado E canela Ganhei um anel da Pandora Ganhei um perfume E ganhei um dia de princesa no spa Que isso, velho? Gente, isso aqui tá indo pra uma outra proporção, tá? Pô, só vamos ter que cuidar Edição, vamos ter que cuidar Com o que vai aparecer aqui Porque aqui é um canal de família, tá? Aqui é um canal de família Não quero não Olha só, dá uma olhada No que a Amanda gravou Antes de receber o Pix Nossa, Amanda Eu não conheci uma mulher preciosa Que nem você há muito tempo De verdade, você me fez sentir Homem novamente E eu me sentiria mal Se não eu compensasse esse caninho Que você me deu Então, ó Tá enviando pra você Um pique de 1500 Pra você se divertir no shopping Com suas amigas Compre essas coisas Sem preocupação, viu? Se precisar de mais É só chamar Meu anjinho Beijos Entrando em reunião Que isso? Isso aqui não é um sugar daddy, não Isso aqui é um prefeito, velho Isso aqui é um pai Que isso? 1500 pra ir no shopping Com as amigas Rapaz Esse aplicativo Tá rendendo mesmo Olha lá 1500 O Carlos, ó Carlão mandou mesmo pra ela 1500 conto Mandou pra Amanda E você assim como essas meninas Vai ter a possibilidade De tá ganhando muitos Pix De presente Dois homens do site Têm interesse no seu perfil Escolha um dos perfis abaixo E inicie um chat Para ter a chance De ganhar um Pix Tem o Douglas aqui E a gente tem o Silvio Karenk Esse Silvio Karenk aqui Não tá com uma cara de É? Tá com uma cara Não tá não? Vamos aqui no Douglas Vamos aqui no Douglas Vamos ver aqui Cadê o Douglas Cadê o Douglas Olha lá, olha lá O Douglas entrou na conversa O Douglas entrou na conversa Olá, entrei aqui Caralho Manda um ódio pra gente, velho Que isso, ouve? Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Eu tenho 43 anos Sou empresário no ramo imobiliário Eu estou aqui Para conhecer pessoas novas E fazer novas amizades Claro que eu também quero recompensar você Meu irmão Olha a voz do maluco, velho Mercado imobiliário Qual o seu nome? Meu nome vai ser Raíssa Por quê? Não sei Vai ser Raíssa Qual o seu nome? Raíssa Que nome lindo Tão charmoso Quanto um por... Ó, rapaz Ó, os homens aqui Que tão vendo aqui esse vídeo Aprende com o Douglas Como é que faz, hein? Anota aí, viu? Anota, anota E fala um pouco sobre você Você gosta de viajar? Sim, eu gosto de viajar Sério, eu amo viajar Olha lá, olha lá O gatilho, tá? Olha o gatilho Olha o gatilho De rapor Receber presente? Óbvio Óbvio Quem não gosta é maluco Me passa sua chave Eu vou passar aqui a chave Pix Vamos ver Cara, se cair um Pix Vai ser histórico, tá? Se cair um Pix aqui Vai ser histórico Vou colocar aqui a chave Pix Editor, borra aí Se cair vai ser histórico, mano Não, se cair é histórico O Pix Tá certo Tá Vou te enviar um mime Espero que goste Amanhã recarregue Eu te envio mais mimos Será que ele mandou mesmo? Ixi, eu juro pra vocês Eu rolei aqui a notificação No meu celular Pra ver se tinha mandado E olha só Um minuto, amor Só vou logar no site Pra mandar pra você Isso tá dando falha, meu anjo Olha o que está aparecendo Selecione uma chave Chave inexistente A conta da pessoa Que você quer transferir Não foi localizada Não fui cadastrado Cara, não sou cadastrado no site Então, meu anjo Eu não tô conseguindo enviar pra você Por um motivo de você Não estar cadastrado no site Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar o saldo pra você E você resgata dentro do site É só você se cadastrar E resgatar Com essa voz persuasiva aqui Tá maluco Seu primeiro nome Ou como você prefere ser chamada Apenas para adicionar o saldo pra você Raíssa, já falei, irmão É, tá com esquecimento já? Vou adicionar, meu anjo Ai, cacete, velho Mano, eu quero muito ver o que vai acontecer aqui, ó Pronto, meu anjo Já adicionei o saldo pra você Quero conversar com você no app E prometo que vou mandar muito mais Vou te enviar o link de resgate É só você se cadastrar e resgatar o saldo Vou riscar se tem algum link de desconto Pra você se cadastrar Ué, tem que pagar? Opa, peraí Pô, dou uma certeza boa Quanto que era aqui? Pô, cara Era 297 Foi pra 19 Enfim, era 19 reais E olha só Olha só que apareceu Perfect Pay O checkout clássico Quem acompanha aqui a nossa série sabe Quando aparece Perfect Pay O golpe tá ali Cai quem quer Plataforma perfeita do golpista E vocês sabem muito bem de uma coisa também Se tem Perfect Pay Vai ter eu comprando E colocando meu dinheiro Pra testar aqui pra você Então, pra você que tá vendo esse vídeo até aqui Deixa aqui o seu like Se inscreve no canal Vocês gostam muito dessas séries Testando golpes e aplicativos Então me fortalece aí Totalmente gratuito Só deixar aqui o like Pra eu continuar trazendo mais pra vocês E claro Vamos agora cadastrar aqui meus dados Pra gente poder fazer esse Pix E realmente ver Se o tal Love Pix Ele funciona ou não Beleza, galera Acabei de fazer o Pix Olha só 19,90 Oi Mandei lá o Pix Não mandou dessa vez A mensagem do Banco Inter Falando que é golpe Cara, se o Douglas Deu golpe aqui em nós Eu vou ficar bravo com o Douglas Eu vou ficar bravo com o Douglas Papo reto Eu tô bravo E olha só Já foi aprovado aqui Compre aprovada com sucesso Obrigado pela compra Seus dados de acesso Chegarão no seu e-mail Em alguns instantes Se precisar de mais informações Suporte Love Pix E-mail.com Tem o nosso número aqui Deixa eu ver se já vai chegar no e-mail Vou dar uma olhadinha aqui Pra gente já se cadastrar Pô galera Pera aí mano Fui abrir aqui a Perfect Pay Eu fiquei chateado agora Cara Fiquei chateado Cadê o Love Pix Olha lá, tá aqui ó Aprovado, detalhes E nada cara Será que a gente Não, não é possível galera Que a gente tomou golpe cara Será que o Douglas Ele deu golpe na gente mano Eu não acredito nisso cara Eu não consigo acreditar Eu tô triste de verdade mano Eu acho que esse aqui Era o aplicativo mais legal Que a gente fez até hoje na série E até então Não teve nenhuma página Pra falar que era golpe E não né Love Pix E não E olha só galera Depois daqui a alguns minutos Confesso que eu já tava chateado Que o Douglas deu golpe aqui na gente Mas Eu encontrei o site oficial do Love Pix Eles não mandaram nada pra mim Eu fui rato Procurei aqui o site E chegou a hora de ver se realmente A gente tomou golpe ou não tá Porque pelo menos Quando a gente tomava avisava Então vamos colocar aqui O nome do perfil Esse aqui é o site oficial né Vamos colocar aqui o nome do perfil Aissa Vamos colocar aqui Aissa Santos Aissa Santos Tá ligado Fica legal Telefone celular Vamos colocar aqui Beleza Data de nascimento Vamos colocar uma aleatória Vamos colocar aqui Eu sou de dois mil De quatro aninhos E-mail Vamos colocar aqui o e-mail Que a gente fez na compra Confesso pra vocês Que eu não tô muito esperançoso não Mas vamos ver que isso funciona E a senha Vamos colocar Aissa Love Pix Hora da verdade Criar a conta aí Não foi possível criar sua conta Vai cara Caramba galera Caramba Esqueci a senha Vamos ver aqui Esqueci a senha Mandar lá no e-mail A gente comprou e-mail de compra né Era pra ter no e-mail de compra Vamos ver aqui Não foi possível solicitar Recuperação de senha Isso cara Douglas Caramba Eu juro pra vocês Eu acreditei no Douglas Eu acreditei no Douglas Eu acreditei naquele Pix dele Não acredite em Sugar Daddy Acreditei no Douglas E aqui O que aconteceu Eu componei o Pix pra ele Infelizmente Não recuperou o nosso dinheiro Pelo menos até agora E bom galera Eu tentei aqui Pelo menos por 10 minutos Criar uma conta naquele site Receber algum e-mail E nada tá Eu não recebi nada Número de telefone Que mandaram lá na Perfect Pay Também não existe tá E o e-mail Pô Se não tem nenhum número De telefone verdadeiro O e-mail lá Só Deus sabe né Então temos aqui O nosso veredito O Love Pix Ele não funciona Confesso pra você Que eu fiquei muito chateado Porque sempre que a gente Tem aqui algum aplicativo Algum site Geralmente ele dá o golpe No final né Ele fala assim Pô você não conseguiu Tenho que pagar mais uma taxa Aqui a gente pagou a primeira taxa E simplesmente sumiu Eu quero fazer uma alerta Muito grande pra você tá Por mais que o Love Pix Ele seja muito voltado Pro público feminino A gente tem que ter noção Que o mesmo acontece No masculino também tá Eu já vi aplicativo por aí De gente No caso jovens Homens que buscam Uma famosa velha rica Pra poder bancar E isso é muito perigoso cara Você começar a trocar informação Começar a trocar conversa Com pessoas que nem existem Ali quando a gente tá falando Com o Douglas por exemplo Gente O Douglas pode ser muito bem Uma inteligência artificial Dá pra criar em 5 minutos Já mostrei pra vocês aqui no canal Como é que faz isso Ou pode ser muito bem Um cara que foi contratado Pra mandar um áudio Só que aí que tá gente Aquilo ali é uma ia Aquilo ali não é verdadeiro Infelizmente Muitas meninas Muitas mulheres Estão colocando dinheiro nisso Estão caindo nesse papinho E estão perdendo O risco de dinheiro Claro A profissão Essa parada de jogar Todo mundo sabe que existe Isso aqui é fato Não dá pra esconder Mas esse aplicativo aqui em si Ele não funciona Ele não existe Então nosso veredito aqui de hoje Lovepix não funciona Confesso que eu fiquei chateado Que eu queria ver um desfecho dele Mas o Douglas Ele deu golpe na gente E dessa vez Ele também não pagou E seguimos aqui firme na série Pra encontrar o aplicativo Que vai pagar pra gente Mais uma vez Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa aqui o seu like Se inscreve no canal E quando te perguntarem Onde você aprendeu isso É só dizer que segue o reinvestidor Até a próxima